Opa, não tá querendo segurar a câmera, a câmera. Então, é bom, é bom abraçar, é uma energia, tocar é bom, é uma energia muito boa, os megalithos trazem energia muito boa, eles trazem uma energia boa, uma vibração incrível, quanto mais que o caminho é para eles, e assim eles têm ânimo. É muito bom, é uma energia muito boa, é uma energia boa, gostosa, aqui. Agora vou mostrar mais para vocês, mostrar mais para vocês, uma energia, né?